O estudo mostra que número de pessoas com AIDS no Brasil se manteve estável este ano. A preocupação do Ministério da Saúde está no aumento do número de casos da doença entre mulheres jovens, homossexuais e travestis. A presidenta Dilma afirma que contrato de concessão para construir aeroporto de São Gonçalo do Amarante marca uma nova fase do setor. E veja também. Obrigatoriedade da Anvisa para a compra de antibiótico com receita médica completa um ano. É muito importante essa retenção de receitas, principalmente para evitar o uso abusivo de medicamentos, a automedicação. Pela primeira vez no mundo, um robô utilizado em linhas de produção está sendo usado em um projeto de preservação de obras de arte. Para preservar a história do país, nós precisamos documentar essa história do país. Ministério da Saúde incentiva a participação dos homens no pré-natal das mulheres. O procedimento é simples. Quando o homem leva a mulher no médico para realizar o tradicional pré-natal, ele também pode aproveitar a oportunidade para fazer alguns exames de prevenção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Há exatamente um ano, passava a ser obrigatória a apresentação da receita médica para aquisição de antibióticos. A população parece concordar com a medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Qualquer pessoa chega e compra um remédio sem saber o uso adequado, então eu acho importante ter sim essa receita médica para que haja o uso adequado. Eu compro só se tiver receita. Eu acho que automedicar é um erro, né? Ah, controle, né? O médico é que sabe o que a gente tem, né? E começar a tomar qualquer antibiótico é complicado. Há um ano, passou a ser obrigatória a apresentação da receita médica para a compra de antibióticos. A determinação da Anvisa foi para combater o uso descontrolado do medicamento. Essa foi uma das causas das infecções hospitalares pela superbactéria KPC. Entre agosto de 2009 e novembro de 2010, foram mais de 300 casos em quatro estados e no Distrito Federal. Muito importante nessa retenção de receitas, principalmente para evitar o uso abusivo de medicamentos, né? A automedicação, para diminuir também os custos, né? Para as pessoas que estão adquirindo esses medicamentos, uma vez que essas pessoas vão no médico e o médico vai passar a posologia adequada para cada pessoa, né? De acordo com tudo, com o peso, com a idade, de acordo com cada paciente. A resolução da Anvisa também determinou que os antibióticos fiquem armazenados em uma área restrita. Antes, eles eram expostos lado a lado com os medicamentos que não precisam de retenção da receita. Além disso, os fabricantes tiveram que se adequar. Todo rótulo agora precisa ter a seguinte advertência. Venda sobre prescrição médica. E o remédio só pode ser vendido com retenção da receita. O controle é rígido. No Distrito Federal, a Secretaria de Vigilância Sanitária é quem fiscaliza as farmácias. Nesse momento é o quanto se comprou, o quanto se adquiriu através das notas fiscais e quanto produto foi dispensado mediante as prescrições que são arquivadas no estabelecimento comercial. O homem, quando acompanha a mulher no exame pré-natal, também pode se prevenir. A política do Ministério da Saúde quer facilitar e ampliar o acesso da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. Eles estão morrendo mais cedo do que as mulheres. Uma média de sete anos antes, por conta de exageros com o álcool e o cigarro, além de doenças como diabetes, hipertensão, complicações cardíacas e mortes violentas, principalmente entre os jovens de 20 a 30 anos. Também não vão com regularidade ao médico e só procuram um especialista quando sentem que alguma coisa não vai bem. O diagnóstico é do Ministério da Saúde. Você costuma ir no médico sempre? Às vezes. Muito difícil. É por isso que o Sistema Único de Saúde está incentivando o pré-natal masculino. O procedimento é simples. Quando o homem leva a mulher no médico para realizar o tradicional pré-natal, ele também pode aproveitar a oportunidade para fazer alguns exames de prevenção, como, por exemplo, o da próstata. Entre 2003 e 2009, triplicaram no Sistema Único de Saúde os testes que podem detectar uma atividade anormal da próstata, o que pode prevenir o câncer. No período, o número passou de 1 milhão para 3 milhões de exames. A ampliação já é resultado da Política Nacional de Saúde do Homem, lançada em 2009 pelo governo federal, tem a meta de aumentar o acesso da população masculina aos serviços de saúde e é colocada em prática em todos os estados e no Distrito Federal. O pré-natal masculino é uma estratégia muito interessante, porque ele fideliza, ele traz de uma maneira muito inteligente os homens para os serviços de saúde. Na medida que, desde a primeira consulta das mulheres, ele já vem participar, já faz os seus exames de rotina, já pode estar fazendo os exames de hepatites virais, de HIV-A, de sífilis, fazendo lipidemia, pressão arterial e, com isso, ele pode reduzir a transmissão vertical e pode estar com a sua saúde em dia e ajudar a mulher durante a gestação, depois da gestação e nos primeiros anos de desenvolvimento da criança. Então, o que a gente quer com a política é, de fato, que o homem adentre no sistema pela porta de entrada, que é a atenção básica. Com 73 anos, este aposentado vai ao médico a cada seis meses. A pessoa que não se cuida está caminhando para o cemitério o mais rapidamente possível. O Ministério da Saúde enviou hoje um técnico para avaliar o surto de gripe A no município de Pedra Branca, cidade do interior do Ceará. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 11 casos foram confirmados e mais de 220 estão sendo checados. O Hospital da Cidade recebeu remessas do medicamento para combater a gripe no fim de semana. Em reunião, Estado e município traçaram estratégias para combater o surto da doença. Quem teve contato com os doentes está sendo orientado a lavar as mãos e a usar as máscaras que estão disponíveis no hospital. De acordo com o Ministério da Saúde, 25 milhões de pessoas foram vacinadas contra todos os tipos de gripe neste ano no país. Estudo mostra estabilidade no número da AIDS no país e a diminuição da incidência de casos notificados em dois anos. Mas o Ministério da Saúde alerta para o aumento no número de casos entre gays e mulheres jovens. Foram registrados no país 34 mil novos casos de AIDS no ano passado. De 1980 a junho de 2011, 680 mil pessoas foram infectadas no país. Isso quer dizer que o número de pessoas com AIDS estabilizou em 0,6% com 18 casos para cada 100 mil habitantes. É o que aponta o relatório divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Os dados também revelam que a transmissão de mãe para filho caiu mais de 40%. Mas a maior preocupação do Ministério da Saúde é com o aumento no número de casos de AIDS entre mulheres mais jovens, com idades entre 13 e 19 anos. E também entre os homossexuais e travestis de 15 a 24 anos. Existe uma geração jovem no país que não viveu a luta contra a AIDS há 20 anos atrás. E por isso nós temos que ter cada vez mais estratégias de comunicação, de mudança de atitude, entender cada vez melhor os meios onde esse setor se comunica, ações diretas para poder dialogar com esses jovens. De acordo com o Ministério da Saúde, 95% da população brasileira sabem que usar preservativos é a forma mais eficaz de não contrair a AIDS. Mas é preciso uma mudança de comportamento. O Ministério da Saúde está de olho nas redes sociais para ajudar no combate à doença entre as mulheres mais jovens, gays e travestis. Toda a nossa ação do Ministério da Saúde busca ampliar a presença nas redes sociais, nos grandes eventos de maior concentração dos jovens, nas festas, em eventos culturais e ações diretas, que envolvem mudança de atitude desse segmento da população. O estudo mostra ainda que o Brasil zerou a transmissão da AIDS em transfusões de sangue entre os hemofílicos. E para 2015, a meta é chegar a 1% a contaminação entre mãe e filhos, que hoje está em 3,3%. No período de 7 a 17 de novembro, agentes do IBAMA realizaram fiscalizações na BR-153 para coibir o transporte ilegal de madeira, carvão vegetal e o tráfico de animais silvestres das regiões norte e nordeste do Brasil. Ao todo, foram aplicados quase 250 mil reais em multas. Foram apreendidos 25 veículos, mais de 390 metros cúbicos de madeira serrada, além de 57 quilos de pescado e 10 animais silvestres abatidos. Em outra ação, em Minas Gerais, os agentes apreenderam na última quarta-feira duas leoas em um circo que estava sendo montado na cidade mineira de Capitólio. Foi assinado hoje o contrato do primeiro aeroporto federal concedido à iniciativa privada. É o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que até 2024 deve atender mais de 6 milhões de passageiros por ano. Para a presidenta Dilma Rousseff, o termo de concessão marca a nova fase do setor aeroportuário no país. Foi o primeiro pouso oficial na pista construída pelo Exército Brasileiro. É aqui que vai funcionar o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, cidade a cerca de 15 quilômetros de Natal. A presidenta Dilma Rousseff veio visitar as obras e participar da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do aeroporto para o consórcio Inframérica, formado pelo grupo Engevix e a empresa argentina Corporación América. Com um lance de 170 milhões de reais, o consórcio venceu o leilão da Agência Nacional de Aviação Civil para construir os terminais de passageiros e cargas e para operar o aeroporto por 25 anos, que podem ser prorrogados por mais cinco. A partir de agora, o consórcio tem no máximo três anos para concluir as obras, que devem gerar até 650 empregos diretos e indiretos. A ideia é que o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante fique pronto até a Copa de 2014, já que Natal é uma das cidades-sede dos Jogos. Com a localização estratégica do aeroporto, o governo também espera facilitar o transporte de cargas. Será um aeroporto muito bem localizado, perto do Hemifério Norte, e que fará muita diferença, não só na captação de usuários de fora, de passageiros internacionais, como também uma porta de entrada de carga no país. Após descerrar a placa de início das obras do complexo, a presidenta Dilma ressaltou que a concessão do aeroporto à iniciativa privada representa uma nova fase no desenvolvimento do país, e que a geração de emprego e renda ajuda o Brasil a vencer a crise internacional e contribui para o aumento das viagens aéreas, que devem triplicar até o fim do ano em relação a 2003. Segundo ela, a meta também é atrair novos investimentos para os arredores do aeroporto. Aqui está três horas e meia a dia da África. É um dos pontos mais próximos dos Estados Unidos e da Europa. É um local importante para o país se posicionar no que se refere à questão da logística. A gente muitas vezes fala assim, ah, tem fronteira agrícola. Aqui é uma fronteira, uma fronteira logística. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, publicou hoje uma lista de itens proibidos nas aeronaves que trazem risco à saúde de voo e, por isso, só podem ser transportados por pessoas autorizadas. Entre os objetos estão bengalas, raquetes de tênis, isqueiros, armas de fogo e de ar comprimido, spray de pimenta, facas e tacos de golfe. Os agentes de segurança vão poder pedir que o passageiro retire algum tipo de roupa que possa esconder um item proibido. Para garantir privacidade, o passageiro pode pedir o local reservado durante a inspeção. Segundo a ANAC, o objetivo é prevenir que armas, explosivos e outros produtos perigosos sejam introduzidos em áreas restritas de segurança dos aeroportos ou mesmo a bordo de aeronaves. A retomada da indústria naval brasileira foi tema do programa Café com a Presidenta. Na semana passada, a Presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do navio Celso Furtado para a Petrobras no estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro. A Presidenta lembrou que além de empregos, o setor gera riquezas. Dilma Rousseff informou que atualmente a indústria naval brasileira emprega 60 mil pessoas. E os investimentos no setor vão continuar. Até 2014, vamos construir, expandir e modernizar os estaleiros da nossa indústria naval. Já este ano, foram centenas de embarcações e cinco novos estaleiros que estão sendo contratados para começar a construir os navios, as plataformas e as sondas. Nunca podemos esquecer que o Brasil já teve, na década de 70, o segundo maior parque naval do mundo. Mas, por falta de estímulos do governo, por falta de política industrial que focasse e que desse a importância à geração de empregos para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, entrou em declínio e praticamente desapareceu no final dos anos 90, quando chegou a ter menos de 2 mil trabalhadores. Agora, a grande demanda por plataforma, por sonda que existe em todo o mundo, é dada pela Petrobras por causa da exploração do pré-sal. Não só do pré-sal, mas do po-sal também, ou seja, de todo o petróleo que há no Brasil. Por isso, o Brasil vai crescer, não só porque vamos ser ricos em petróleo, mas também porque vamos construir uma sólida e complexa indústria de fornecimento de equipamentos, de bens e também estação de serviços. Isso tem a ver com software, com tecnologia da informação, enfim, é o Brasil se movimentando para se transformar num grande gerador de emprego para o povo brasileiro, emprego de qualidade. Os moradores de contagem em Minas Gerais, Vitória no Espírito Santo e Blumenau em Santa Catarina, participaram neste fim de semana de simulados de preparação para desastres. Os exercícios foram coordenados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o secretário de Defesa Civil e tem os detalhes sobre o assunto. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Esse é o primeiro ano que os simulados acontecem em todo o país. A ideia desses exercícios é ensaiar a retirada da população de áreas de risco e sob ameaça de chuvas fortes. Secretário, de que maneira esses simulados vão garantir que diminua o número de vítimas em casos de desastres? Na medida em que você faz uma preparação da comunidade residente em área de risco, ela vai ter alternativas de rotas de fuga, identificação de lideranças, sinais dos sistemas de alerta, enfim, um conjunto de ações que podem certamente minimizar o número de óbitos em qualquer acidente, em qualquer desastre. E como são escolhidas as áreas para essas simulações e como que tem sido os resultados até agora? Nós temos um pré-mapeamento levantado de recorrências, onde normalmente nas regiões no Brasil tivemos acidentes históricos e certamente essas áreas foram priorizadas. Mas a ideia é que a gente estenda isso, universalize para todo o país, ou seja, vamos treinar todas as áreas recorrentes em todas as regiões do país. Qual que é a importância desses simulados agora com a proximidade do verão? O país está preparado para enfrentar essas chuvas fortes de agora? Certamente nós estamos muito mais preparados do que das vezes anteriores. Primeiro porque esse simulado é a primeira vez que ocorre no país e nós fazemos isso com a intenção de justamente deixar a população sabendo que o desastre natural pode ocorrer, nós não temos o poder de controlar, mas as populações têm que estar preparadas para conviver com isso. E a Defesa Civil Nacional, através das defesas civis estaduais e municipais, faz esse treinamento. Exatamente isso. O que a população, os prefeitos, os gestores municipais podem fazer para poder se prevenir desses desastres naturais? Primeiro um contato permanente com a Secretaria Nacional de Defesa Civil para que a gente possa ter informações seguras sobre o tipo de recorrência e como ocorre isso de maneira histórica, para que diante disso a gente possa construir o melhor caminho. A cada simulado que a gente realiza no país, e já fizemos isso no Nordeste, nas capitais Recife, Maceió e Salvador. Estamos fazendo agora na região sul-sudeste, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, mas vamos fazer em Minas Gerais, precisamente em Belo Horizonte e no estado do Espírito Santo. Esses procedimentos são feitos de acordo com as orientações também das defesas civis dos estados e dos municípios. Está certo, muito obrigada pela entrevista. Além da simulação de retirada da população, esses exercícios servem para criar um sistema de monitoramento e alerta de desastres. Débora. Obrigada, Priscila. Os micro, pequenos empresários e agricultores de municípios atingidos por calamidade pública desde 1º de janeiro deste ano vão contar com a ajuda do programa BNDES Emergencial de Reconstrução. O orçamento é de R$ 800 milhões e será aplicado em municípios com até 500 mil habitantes. A taxa de juros fixa será de 5,5% ao ano e o prazo para pagamento de 120 meses. Os pedidos de financiamento poderão ser protocolados no BNDES para homologação até o dia 18 de maio do próximo ano. Pela primeira vez no mundo, um robô utilizado em linhas de produção, como, por exemplo, as de automóveis, está sendo utilizado em um projeto de preservação de obras de arte. Os 12 profetas de Aleijadinho que ficam em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, estão sendo digitalizados. O uso dessa tecnologia permite maior precisão no mapeamento das esculturas. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é considerado o maior escultor brasileiro do período barroco. O conjunto dos profetas do Antigo Testamento, feito por ele em pedra sabão, é formado por 12 monumentais figuras do início do século XVIII e fica ao longo dos muros e escadarias do santuário de nosso bom Jesus de Matosinhos. O conjunto foi tombado pelo IPHAN há 72 anos e reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial em 1985. E como estão expostas ao ar livre, sofrem diretamente os efeitos do clima e a ação dos visitantes. Por isso, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN vai acompanhar o desgaste da obra do Aleijadinho usando uma técnica pioneira de digitalização em três dimensões e robótica. A técnica prevê recriação de réplicas digitais que vão ajudar os técnicos a monitorar o estado de conservação das esculturas. Cinco já foram digitalizadas e o processo custou 330 mil reais e está sendo financiado pela Lei Rouanet. Para preservar a história do país, nós precisamos documentar essa história do país. No caso de uma obra escultórica, um conjunto escultórico como esse de Congonhas, a documentação não é mais só uma documentação em desenho, não é mais uma documentação em fotografia. Há, pelo avanço da tecnologia, uma possibilidade de ter uma documentação que é uma documentação em três dimensões. Uma documentação extremamente contemporânea e que permite, na verdade, a gente fazer eventualmente até projeção holográfica desse conjunto brasileiro numa eventual exposição fora do Brasil. A digitalização em 3D dos Profetas de Congonhas faz parte do projeto Memorial Congonhas, Centro de Estudos da Pedra e do Barroco. A iniciativa é do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em conjunto com a Prefeitura de Congonhas e a Unesco no Brasil. E técnicos municipais, estaduais e federais que trabalham para garantir a preservação do patrimônio cultural vão poder fazer oficinas sobre ações em centros urbanos e cidades históricas. Serão 100 vagas para cada região e as inscrições são gratuitas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia conversa com a analista de infraestrutura do Ministério das Cidades. Paulo La Sálvia, boa noite. Boa noite, Débora. A oficina da região sudeste ocorre nesta sexta-feira na cidade de São Paulo e a oficina da região nordeste ocorre no próximo dia 13 de dezembro na cidade de Natal. Quem vai dar mais detalhes sobre o que vai ser discutido nestas oficinas é Cléo Alves de Oliveira, do Ministério das Cidades. Boa noite, Cléo. Por que o Ministério das Cidades, junto com o IFAM, resolveram promover estas oficinas no país? Boa noite. Tanto o Ministério das Cidades quanto o IFAM disponibilizam para os municípios brasileiros instrumentos de planejamento. O Ministério das Cidades com os planos de reabilitação e o IFAM com os planos de ação do Parque Cidades Históricas. Nós notamos que os municípios têm uma certa dificuldade de implementar as ações que estão nesses planos. Então, decidimos escrever conjuntamente um manual de orientação e promover estas oficinas para discutir o assunto e capacitar os técnicos e gestores municipais para que eles consigam implementar de uma forma mais efetiva os seus planos. Os técnicos e gestores municipais, eles vão fazer uma articulação entre essas ações e os estatutos das cidades que existem, os planos diretores das cidades que organizam o funcionamento dessas cidades. Essa é a ideia? Essa é uma das ideias. Para nós é de extrema importância que o município, quando elabore um plano de reabilitação ou um plano de ação, o faça em consonância com o plano diretor e com os demais instrumentos de planejamento. Tem previsão de ampliar as oficinas para outras regiões do país? Sim, temos. No ano que vem, nós vamos realizar as oficinas nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, preferencialmente no primeiro semestre. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você.